Nos debates do terceiro encontro da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, um tema se tornou uma preocupação comum aos 33 líderes do bloco, como combater a pobreza. O assunto ganhou destaque em um momento em que a região sofre com fraco crescimento econômico. Grande fornecedora de produtos primários como minério, grãos e petróleo, a maioria dos países da América Latina sente a desaceleração da economia mundial e a queda dos preços das commodities. Esse cenário cria incerteza sobre as políticas de redução da desigualdade. Dos 600 milhões de latino-americanos, 48% eram pobres em 2002. Nos dois últimos anos, esse número se estagnou em 28%. Para os governos da Costa Rica e do Equador, o caminho é se aproximar de países como a China, que registra a taxa elevada de crescimento econômico e disputa com os Estados Unidos a influência na América Latina. A China prometeu investir US$ 250 bilhões nos próximos 10 anos na América Latina e no Caribe. O apoio de Pequim já ocorre. Exemplo disso são os empréstimos em condições favoráveis a governos da região. Um dos grandes beneficiados é a Venezuela, que sofre com a queda dos preços do petróleo, com a escassez de produtos e com uma inflação de 64% ao ano. E aí E aí E aí